Quem foi às compras percebeu a mudança. Nos supermercados, só é permitida a venda de produtos essenciais como alimentos, bebidas e itens de higiene e limpeza. Produtos que não são de suma importância, acho que dá para esperar um pouquinho, sim. Pédico aplicativo, acho que nosso mundo está bem desenvolvido para isso. A entrada ao supermercado fica restrita a apenas uma pessoa por família. A intenção é diminuir as aglomerações e conter o avanço da pandemia na capital. O segmento supermercadista prevê que as restrições devem causar um impacto bastante negativo. Isso porque, de acordo com a Associação Goiana dos Supermercados, mais de 50% dos itens vendidos nos estabelecimentos agora estão com as vendas suspensas. Tem trazido um transtorno, uma estranheza por parte do consumidor, tendo em vista que ele, às vezes, chegando em casa, se a lâmpada está queimada, ele está no escuro, ele vem ao supermercado e não tem a condição de a gente vender essa lâmpada. Se ele chegar em casa e a resistência do chuveiro queimou, nós não podemos vender a resistência para ele. Tem umas situações que ainda estão um tanto complexas. Produtos como panelas, utensílios de cozinha, eletrônicos, roupas, acessórios e itens de bazar e papelaria, por exemplo, estão cobertos nas gôndolas, indisponíveis para venda. Os cartazes explicam que essa é uma exigência do novo decreto municipal. O consumidor está, assim, meio que avesso a isso, mas tem a gente explicado, né? Nós temos aqui a nossa frente de loja que explica que nós estamos aqui cumprindo um decreto. Para o consumidor, é um sacrifício necessário nesse momento em que a doença avança de forma tão intensa. Incomoda, preocupa, mas é um mal necessário, porque a situação que nós estamos vivendo é muito grave, né?